Presidente, eu gostaria de começar fazendo uma pequena viagem no tempo, voltar para o dia 8 de janeiro de 2023, há poucos dias, portanto. Quando o senhor se depara com aquelas imagens do Congresso sendo invadido, do Palácio sendo invadido, do Supremo sendo invadido, com pouca resistência, inclusive, em algum momento o senhor achou que poderia perder o controle do país? Não. Olha, primeiro, preciso só contar uma história que começou antes do dia 8, ou seja, que começou no dia 6. Na sexta-feira eu tomei a decisão de ir a São Paulo, porque eu tinha deixado a minha casa sem ninguém, eu precisava ver a casa, como é que estava, e resolvi visitar Araraquara porque tinha tido uma chuva muito grande, tinha feito um buraco muito grande numa estrada e tinha morrido seis pessoas da mesma família dentro do carro que foi levado pela enxurrada. E quando eu estou em Araraquara, eu começo a saber das notícias. Começo a saber das notícias, fui para a sede da Prefeitura de Araraquara, fiquei acompanhando pelo computador.